O Conselho Tutelar acompanha e a Polícia Civil investiga o caso de uma menina de 11 anos que sofreu abusos sexuais e engravidou de um homem. Segundo as investigações, trata-se do ex-padraço dela e o suspeito está foragido. O caso foi registrado em Santana do Paraíso. Vou chamar a Gisele Ferreira. É, Gisele, agora você vai tocar num assunto terrível aí, mas força. O Nico, este caso veio à tona depois da mãe da criança suspeitar de que ela estava grávida devido a náuseas e vômitos da menina. A mãe da criança levou a menina de 11 anos na unidade de... no posto de saúde, né, unidade básica de saúde. Chegando lá, constatou a suspeita. A menina de 11 anos está grávida. E ela contou que havia sido violentada pelo padrasto. O Conselho Tutelar acompanha este caso. A polícia também investiga este caso. Inclusive está atrás deste suspeito. A mãe da menina disse para a polícia que há 30 dias ela havia terminado o relacionamento com este homem e que não sabia onde ele se encontrava, né, onde ele se encontra. A gente está falando de uma criança, Nico, de 11 anos de idade. Ela disse que não soube dizer há quanto tempo começou esses abusos e quantas vezes ela foi abusada por este homem. O fato é que é uma situação bastante delicada, né, choca até mesmo a gente aqui na hora de falar. A gente realmente precisa de uma força para poder contar um caso desse, porque uma criança de 11 anos grávida é muito triste, né, Nico, a gente vir até aqui para contar uma situação dessa. E a polícia está atrás deste homem, viu? Gisele entende seu sentimento, né, enquanto mulher, né, enquanto ser humano, inclusive, que é um ser humano maravilhoso. A gente vê no trato do dia a dia do jornalismo da Gisele como ela lida com essas questões, né, mais traumáticas, mais polêmicas. Porque às vezes um repórter dá notícia por dar. A gente sente quando o profissional engaja naquilo ali e dá uma notícia dessa envergadura, dói realmente. Por isso eu desejei força a você, né, porque está falando de uma menina, né, uma mulher falando de uma menina de 11 anos que foi abusada. Sabe-se lá quantas vezes por aquele que, em tese, deveria ser aquele que ofertaria proteção dentro de casa ou fora de casa. Aconteceu alguma coisa na rua? Oh, vou contar para o meu pai, vou contar para a minha mãe. No caso, vou contar para o meu padrasto. Agora, onde é que está o pai dessa criança? Como é que fica a cabeça dele agora, né? Porque os relacionamentos modernos hoje não mudaram completamente. As pessoas, é, têm direito de não continuar casada. Cada qual vive da melhor maneira que achar que deve ser. Aí a pessoa ingressa no novo relacionamento. Quando começa o novo relacionamento, aí fica sempre aquela pulga atrás da orelha. Eu tenho uma menininha de 11 anos que tem que ficar dentro de casa. Eu vou sair para trabalhar. Essa pessoa, em tese estranho, que diz que me ama, vai cuidar dessa criança realmente? Esse caso, esse ficar confirmado, está provando que não cuidou. Na dica de nada. Pelo contrário, ao invés de cuidar, ficou abusando da criança. Sabe-se lá onde é que estava a mãe dela na hora desses abusos. Mas ela diz que não sabia disso. É. Nico, assim, a informação também, da própria criança, né, é que esses abusos aconteciam quando a mãe não estava em casa, quando a mãe saía para trabalhar. Então, realmente, é uma situação bastante complicada. E olha só, a criança de 11 anos, ela só contou isso quando a mãe desconfiou que ela estava grávida, quando a mãe viu que ela já estava passando mal. Então, assim, a gente fica até pensando, né, o que essa criança passou nas mãos deste homem para não contar nada para ninguém, não contou na escola, só contou depois quando foi levada para a unidade de saúde. Então, assim, a gente já pode imaginar aí quais ameaças essa criança também sofreu para manter toda essa situação em segredo. É, tem esse detalhe também, né, Gisele? Mediante a ameaça, né, a coação, né, não conta para ninguém não que eu vou fazer isso aqui no outro, não conta para ninguém não que eu vou te matar e por aí vai, né. A gente está narrando aqui coisas que já estão em outros inquéritos, né, sendo investigado aí. É esse tipo de fala que é corriqueira na boca do agressor, né. Agora, se não descobre a gravidez, quando é que essa criança ia contar isso? Talvez nunca, né. A gente está cheio de adultos, adultos traumatizados na sociedade, dando trabalho aí, fruto de abuso que sofreu na infância, né, não conseguiu lidar com isso ainda, né. Não tem uma ajuda, não tem um acompanhamento psicológico e por aí vai. Obrigado, viu, Gisele? Acompanha esse caso de perto para nós aí. Que coisa, né. Nossa, machuca a gente demais. Aguento não.